Eu sou apaixonado demais, eu amo mulher demais, agora eu vou cantar aquela música que ela é muita vagabunda Que isso? Ô, tá chegando três meninas e uma mãe Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó Vai que ele tá no meio do mação, mano, eu gosto de dar uma quicada pela zoeira às vezes na rapaziada Mas como eu tinha já bugado no sangue, é melhor eu dar restart Ih, caralho! O tamanho da fila de carros mostra que o Giparanaense vai tomar no cu Errado ele não tá, né? Errado ele não tá, mas também não tá certo O cara tá fazendo reportagem no meio da rua Ô, mano, que isso? Eu tô preocupado, tô comendo até meu dedo Oh, mano, isso aqui é os pombos, eles estão parados ou é a estátua? Ah, não! Ah, não! Ó ele aí! Yo! Yo, turma! Ananana! Carl Johnson, filho! Caralho, a botidinha do Senai sempre faz merda Ô, mano, o cara caiu no esgoto, velho Ô, mano, isso é errado, velho Cidoca? Eu acho que é o Cidoca fazendo adlib, mano Mano, acho que eu consigo fazer um beat de trap em cima disso aqui Quer ver, ó? Garota do cachorro, Cash Você vai provar da minha calabresa Atiraram no meu... Não, não dá, não dá, não dá Eu pensei que dava Isso é um anão? Apesar que vocês ajudem a eu salvar a rainha aí Caralho, isso é um anão! Caralho, caramba, eu achei que era um nenão, velho É uma... Não, não há não Apesar que vocês ajudem a eu salvar a rainha aí Caralho, jutsu! Nenão, nenão Tu não! Famoso jutsu batizado de coax Que satisfatório esse tapa, velho! Vazou o vai Mano, tipo assim Ah, não Ei, caralho, eu quero... Golaça, toma Nu, mano E é o Cássio, é, mano Olha a cara dele, é maçano, mano Parece que ele deu uma cheirada na bola, não deu? Não parece? Ah, você não lançou essa brava, não Oh, cheque! Olha o demon! Tô zoando, hein, mano Nada quanto as pessoas que são emos góticas roteiras Inclusive eu Eu era emo, mano Ah! 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 Você é louco, mano Achei que explodir Toma pressão Toma pressão, toma pressão O homem não treme Quem disse que ele perde esse gol? Não perde nunca Tem! Olha lá caindo aqui Pau! Quebrou, velho Meu braço Olha o chureque, mano Ah, chureque Bom dia, eu sou Bob, o necromante E hoje vamos fazer uma unboxing Oh, meu Deus Não deixa eu rir dessas coisas não, velho Mas o cachorro se fudeu pra caralho Raça absoluta Além da consciência Vou contar uma piada Uma vez quando eu era criança A professora estava entregando a nota das provas Aí ele entregou a minha E perguntaram a minha nota E eu falei que tirei zero Aí vem eromia Quando eu tirei zero Eles começaram a rir Mas quando eu tirei a minha doze Eles começaram a chorar Ô, mano, que isso, velho Eita porra, eita porra Morreu Tava rolando alguma coisa O Hulk pelado Tomara agora, vai jogar O bloco no chão É um bloco que não quebra, gente O melhor bloco de GCA O melhor bloco de GCA Mentira que eu apareci aqui, cara Mentira, cara E o pior que é com o time do Elite Eu não acredito Deixa eu ver o que aconteceu aqui Nossa, foi parar no Tik Tok, tá? Nossa, tá famoso Deixa eu ver Ficou meio ruim pra chutar Foi um bom chute Foi um bom chute Confesso, Pio Foi um bom chute Foi, não, foi uma merda Esse é Elon Musk 100% efetivo Toma Que fofinho, velho Ficou parecendo um mob Um monstro de jogo em RPG, velho Da hora, velho Do nada, eu sumi no meio Do meus irmãos KKKKK É segredo, paz sim Qual foi o bagulho? Que isso? Sou eu, cara Estou com frio Pode me esquentar? Ela vai virar um bacon, né? Não, filha da p*** Ah, cara É muito previsível Nem vi o que aconteceu Como cumprimentar uma viatura O moleque que gritou, mano Eu que fui vender meu monitor Ó X-Box Zone Ó Massa demais Aquele é parafusado Com três parafusos Você pode mexer ele pra frente Quem matou o cachorro, Thaís? Quem matou o cachorro, Thaís? Falei que não era levar pro cachorro pra operar Que eles iam matar o cachorro, Thaís? Eu não te falei, Thaís? O cachorro ainda morreu sem ovo Falei O cachorro ainda morreu sem ovo É foda, velho Ai, ai é foda mesmo, mano Que isso? Pegou fogo em tudo, hein? R$20,00 na C&A Há, coi é, cara É Cês tão vendo o sol lá? Tô Aquele sol lá Para, cara Aquele sol ali, ó Ele brilha bastante, né? Sim Mas não brilha mais do que vocês Vocês são É meu squad, tá ligado? Vocês são tudo pra mim, mano Cara, meu marco Vocês são Mata ele, Diogo Toda vez que a sua avó Tentar te explicar Algum fenômeno biológico Ó Dá uma cotovela Toda vez Que a sua avó Tentar te explicar Um fenômeno biológico De uma cotovelada nela Cacete, cara Garota do cachorro quente Por que que na igreja universal Os caras tão botando os outros Pra cheirar a maconha agora? Que porra é essa? Dá uma cotovela O cheiro da maconha E aí? Rachixe Dá boa Tá boa Tá Meu 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 Se dá 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 Bom, eu acho que tá cheatada Não tenho certeza não, galera Eu começo meu dia levantando da cama Indo direto soltar um cagão Depois Ah, que desnecessário, velho Depois de ter aliviado o intestino grosso Eu já vou pegar meu copo pra encher ele de água E agora eu mexo bem a água Pra que os átomos de hidrogênio se misturem muito bem com os de oxigênio Já peguei meu copo E vou levar ao microondas por 30 segundos Pra que a água fique bem quente Isso é gosto, rapaziada Eu até sinto a água com gosto meio queimar Ah, que tristeza, velho Ah, que tristeza do jovem moderno, cara Valeu, Amora Obrigado por esse videozão Mas nós temos uma missão no GTA hoje, mano O modelo do carro do ano Sou junto com o futuro Vem da inveja, anda pra trás É tchau Pra quem tá falando de uma...